Do Algarve para a Zambujeira do Mar, onde milhares de jovens continuam acampados. O festival deste verão está praticamente na reta final, mas ainda há muita música, sobretudo para os mais resistentes deste meu sudoeste. Ontem, 42 mil pessoas assistiram aos concertos, onde Ralf, Adselmo Ralf, foi uma das estrelas do cartaz. Para mim és a única mulher que me sempre faz. Mariana dá o mote para esta noite. Adselmo Ralf é uma das estrelas do cartaz, mas antes da música é aqui, na praia da Zambujeira do Mar. Se recuperam as energias. A que horas é que acordaram? Por volta das 11. Leia-dia. Sim, porque o sol começa a ficar quente. E nas tendas não dá para tarde. Por aqui, já se acordou? Já, já. Acorda-se cedinho, com o calor. Agora é praia. Agora é praia, refrescar e apanhar uns banhos de sol. Longe vai a ideia de uma pequena e isolada aldeia do Alentejo. As tecnologias fazem um retrato das novas gerações. Por exemplo, desde o início desta edição, já foram tiradas mais de 9 milhões de fotografias e gravadas mais de 4 mil horas de vídeo. O que revela quase ao minuto tudo, ou quase tudo, o que se faz sobre tudo. No quarto dia de música, oitavo de campismo, ninguém esmurece na herdade da Casa Branca. Oitavo do Alentejo Desde que cá chegaram, quantas horas dormiram? Pouco. Três por noite. Três por noite. Três por noite. Eu acho que a gente vai precisar de salernar a vista. Mas, mais ou seis horas, sete, no máximo. Como é que se resiste? Durante a tarde uma pessoa vai para a praia, descançar mais um bocadinho. Não abusar durante o dia para aproveitar durante a noite. Vodka? E a gente? Só um pouco de espírito. Música, este é só uma semana e temos o resto das férias para dormir Nesta que é a noite com as temperaturas mais amenas Aqui na Zambujeira do Mar, Angola ganhou destaque no palco principal Começou com Pérola e segue com Anselmo Ralph Eddie Miguel e Silvia Martins, a TVI do Festival de Sudoeste Música, este é só uma semana e temos o resto das férias para dormir Música, este é só um grande show, um grande show